E dá meu boneco E canto até cansar Pra ela me entender E o samba que eu faço é pra ela E o samba que eu canto é de amor Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou E dá meu boneco eu vou e bora vou Canta no outro lugar E o samba que já teve bom E dá meu boneco eu vou e bora vou Canta no outro lugar E o samba que já teve bom Muito bom É Maria Zilá já foi Pra onde ela foi eu vou E canto até cansar Pra ela me entender E o samba que eu faço é pra ela E o samba que eu canto é de amor Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou E dá meu boneco eu vou e bora vou Canta no outro lugar E o samba que já teve bom E o samba que já teve bom E dá meu boneco eu vou e bora vou Canta no outro lugar E o samba que já teve bom Muito bom É Maria Zilá já foi Pra onde ela foi eu vou E canto até cansar Pra ela me entender E o samba que eu faço é pra ela E o samba que eu canto é de amor Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou Se Maria vem eu chego Se Maria vai eu vou Vou fazer a louvação Louvação, louvação Tudo que deve ser louvado Ser louvado, ser louvado Meu povo presta atenção Atenção, atenção Repare se estou errada Eu quero ir minha vez Eu não sou daqui Eu não tenho nada, nada Quero ver irene rir Quero ver irene rir da sua risada Quero ver irene rir Quero ver irene rir da sua risada O bravo, brigou com a rosa Eu vou correndo, vou dizer porquê E quem chorou O bravo, brigou com a rosa Eu vou correndo, vou dizer porquê E quem chorou Cadê Tereza? Coralhando a minha Tereza Cadê Tereza? Coralhando a minha Tereza Saiu pá, saiu pá, saiu pá, saiu pá, saiu pá Saiu pá, saiu pá, saiu pá, saiu pá, saiu pá Balança a perna, balança sem parar Arrasta a sandália, arrasta até gastar Balança a perna, balança sem parar Arrasta a sandália, arrasta até gastar Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Perpete, vambora, já está na hora Perpete, vambora, já está na hora Arrua, arrua, arrua a chave Amém Como é que é mais sem chave? Amém Como vão mais coisas a chave? Amém Perpete, vambora, já está na hora Perpete, vambora, já está na hora Eu vou contar a emoção que eu senti A ouvir Aquela voz chama Vem cá, meu bem Vem cá, vem, vem Já não posso mais Vem cá, vem, vem Vem cá, meu bem Vem cá, meu bem Vem cá, vem, vem Já não posso mais Já não posso mais Não vivo em paz Sem você não sou ninguém Quando aquela voz silenciou Uma forte emoção do meu peito se apossou Não resiste A voz do coração Que voz de pau e cor Se eu vou ver Nos primeiros anos Não resiste Não resiste Não resiste A voz do coração Que voz de pau e cor Que voz de pau e cor Se eu vou ver Vem cá, meu bem Vem cá, vem, vem Já não posso mais Não vivo em paz Sem você não sou ninguém Já não posso mais Não vivo em paz Sem você não sou ninguém Já não posso mais Já não posso mais Não vivo em paz Sem você não sou ninguém Já não posso mais Já não posso mais Não vivo em paz Sem você não sou ninguém Não vivo em paz Sem você não sou ninguém Não vivo em paz Sem você não sou ninguém Não vivo em paz Se eu vou ver Sem você não sou ninguém Não vivo em paz Se eu não sou ninguém Estou diante de um fato Sem solução Oh Deus, tenha pena de mim O meu sofrimento Pode causar o meu fim Meus olhos tão cansados De chorar Não sei se isto vai continuar Choro e lamento Choro e lamento Choro e lamento Meu tormento É demais o sofrimento Que eu sinto no meu coração Eu, o amor saudável Estou diante de um fato Sem solução Só Deus, tenha pena de mim O meu sofrimento Pode causar o meu fim Meus olhos tão cansados De chorar Não sei se isto vai continuar Teus olhos tão cansados De chorar Não sei se isto vai continuar Choro e lamento Não sei se isto vai continuar Choro e lamento Não sei se tu vai continuar Não sei se tu vai continuar Muita gente diz que é feliz o amor Mas eu não sou, mas eu não sou Gostaria de beijar e cervejar Pra não te ver assim abandonar Muita gente diz que é feliz o amor Mas eu não sou, mas eu não sou Gostaria de beijar e cervejar Pra não te ver assim abandonar O meu dia chegará A me canção de esperar Eu já fiz amor Tudo que eu faço Viver sem pena de mim Muita gente diz que é feliz o amor Mas eu não sou, mas eu não sou Gostaria de beijar e cervejar Pra não te ver assim abandonar O meu dia chegará Pra não te ver se eu não sou, mas eu não sou Gostaria de beijar e cervejar Pra não te ver assim abandonar Pra não te ver assim abandonar Pra não te ver assim abandonar O caralho de pedacinho abandonado O caralho de pedacinho abandonado O caralho de pedacinho abandonado Segura o samba que vai levantar a poeira Balança o corpo morena, fecha as cadeiras Segura o samba que vai levantar a poeira Poeira, poeira Agora é que vai levantar a poeira Poeira, poeira Agora é que vai levantar a poeira Quando eu vim virar, vim com a caripadão Pra cortar barba de bote, coreira de palestão Eu vim de pressa, mas não vim de avião Correndo contra o ferro, rei de mar e o planejão Correndo contra o ferro, rei de mar e o planejão Levanta a poeira Poeira, poeira Agora é que vai levantar a poeira Agora é que vai levantar a poeira Poeira, poeira Agora é que vai levantar a poeira Agora é que vai levantar a poeira Poeira, poeira Agora é que vai levantar a poeira Poeira, poeira Agora é que vai levantar a poeira Poeira, poeira Agora é que vai levantar a poeira Poeira, poeira Hoje é manhã de carnaval, ao esplendor, as escolas vão desfilar, gargosa, amém, aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela, salve a portela, vamos esquecer os desencantos que passamos, viver a alegria que sonhamos, durante o ano, Damos no nosso coração, alegria e amor, a todos sem distinção de cor, mas depois da ilusão, coitado, nego, volta ao rio de barracão, mas depois da ilusão, coitado, nego, volta ao rio de barracão, Nego, acorde, é hora de acordar, não negue a raça, torne toda manhã, dia de graça, Nego, não humide, nem se humide a ninguém, todas as graças, já foram escapas também, Deixe de ser bem, só na folia, faça da tua maria, uma rainha, todos os dias, cante o samba na universidade, e verá que teu filho será príncipe de verdade, Aí, então, jamais tu voltarás ao rio de barracão, aí, então, jamais tu voltarás ao rio de barracão, Nego, acorde, é hora de acordar, não negue a raça, torne toda manhã, dia de graça, Nego, não humide, nem se humide a ninguém, todas as graças, já foram escapas também, Deixe de ser bem, só na folia, faça da tua maria, uma rainha, todos os dias, cante o samba na universidade, E verá que teu filho será príncipe de verdade, aí, então, jamais tu voltarás ao rio de barracão, Aí, então, jamais tu voltarás ao rio de barracão, 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 A mangueira está de luz, Mas seus tamborinos vão silenciar Vai começar tudo de novo Para a alegria do povo A mangueira não pode parar A mangueira não pode parar Mangueira perdeu o fruto do seu galho Mas continua o trabalho Pra quem partiu tem também seu louvor Vamos para o terreiro da escola Já afinei minha viola E um samba pra mangueira concordou A mangueira está de luz Mas seus tamborinos vão silenciar Vai começar tudo de novo Para a alegria do povo A mangueira não pode parar A mangueira não pode parar Mangueira perdeu o fruto do seu galho Mas continua o trabalho Pra quem partiu tem também seu louvor Vamos para o terreiro da escola Já afinei minha viola E um samba pra mangueira vou compor Ai, 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 ai Vivo estou, outra vez Pois a mulher de irmão, rapaz, desprezei Para a doeminha eu vou querer Vivo estou, outra vez Pois a mulher de irmão, rapaz, desprezei Para a doeminha eu vou querer Desta feita os amigos Vão me parabenizar Todos conhecem a razão Pela qual eu lutei Para me libertar Decididamente eu voltei a boeminha Estou feliz, não deixarei de cantar Decididamente eu voltei a boeminha Estou feliz, não deixarei de cantar Estou feliz, não deixarei de cantar Estou feliz, não deixarei de cantar Nem estou, nem estou Vivo estou, outra vez Pois a mulher de irmão, rapaz, desprezei Para a doeminha eu vou querer Para a doeminha eu vou querer Para a doeminha eu vou querer Pois a mulher de irmão, rapaz, desprezei Para a doeminha eu vou querer Dessa feita os amigos vão me parabenizar Todos conhecem a razão pela qual eu lutei para me libertar Decididamente eu voltei a goemir Estou feliz, não deixarei de cantar Decididamente eu voltei a goemir Estou feliz, não deixarei de cantar Estou feliz, não deixarei de cantar Meu bem Não sei por que razão Você só faz o que bem quer Sabendo que eu sou um homem bom Mulher, tudo que você me pede eu lhe dou Enquanto você procura arruinar o nosso amor Não suporto mais a dor Não suporto, não suporto mais a dor Sei que a felicidade não nasceu pra todos Por isso que eu me conformo Em viver assim, meu bem Mas sei também que algum dia você é de vez Eu tinha razão e assim viverei Felizes pra sempre, meu bem Sei que a felicidade não nasceu pra sempre, meu bem Mas sei que a felicidade não nasceu pra sempre, meu bem 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 Mas estou cansado de esperar Por um alguém que não me soube amar Mas estou cansado de esperar Por um alguém que não me soube amar Como é triste, como é triste sofrer por alguém Como é triste viver sem ninguém Sofro por um mal assim Espero alguém que não gosta de mim Sofro por um mal assim Espero alguém que não gosta de mim Quem espera sempre alcança É um ditado popular Mas estou cansado de esperar Por um alguém que não me soube amar Mas estou cansado de esperar Por um alguém que não me soube amar 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 Meu amor, meu amor, meu amor Don't forget me Meu amor, meu amor, meu amor Foi isso que ela disse para mim Meu amor, meu amor, meu amor Don't forget me Meu amor, meu amor, meu amor Foi isso que ela disse para mim É triste uma despedida Para quem parte, para quem fica Eu deixei o amor em Miami Chorando por mim Copacabana, Maracanã, meu catubi Era grande a saudade E não resisti Veio um Budibar pra ela E voltei pro meu patroquim Meu amor, meu amor, meu amor Don't forget me Meu amor, meu amor, meu amor Foi isso que ela disse para mim Meu amor, meu amor, meu amor Don't forget me Meu amor, meu amor, meu amor Foi isso que ela disse para mim É triste uma despedida Para quem parte, para quem fica Eu deixei o amor, meu amor, meu amor Eu deixei o amor, meu amor Eu deixei o amor, meu amor Eu deixei o amor, meu amor, meu amor Estourando por mim Vou para a cabana, Maracanã, meu catubi Era grande a saudade E não resisti Eu deixei o amor, meu amor, meu amor Veio um Budibar pra ela E voltei pro meu patroquim Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Don't forget me Meu amor, meu amor, meu amor Foi isso que ela disse para mim Meu amor, meu amor, meu amor Don't forget me Meu amor, meu amor, meu amor Foi isso que ela disse para mim Meu amor, meu amor Foi isso que ela disse para mim Meu amor, meu amor Foi isso que ela disse para mim